Hoje é feriado em comemoração ao Dia do Servidor Público e alguns serviços estão comprometidos. Por isso, o nosso Kaique Guede está acompanhando isso de perto e vai mostrar para a gente agora, aqui no nosso meio-dia. Bora lá? Kaique, explica para a gente quais serviços não estão funcionando neste Dia do Servidor Público. Olá a todos que acompanham o SCC Meio Dia, já peço que coloquem agora em tela os dados que nós temos relacionados a Florianópolis, capital do Estado, São José e também alguns serviços da saúde estadual por parte do governo de Santa Catarina. Falando em estado, temos atendimento normal nos hospitais da rede pública e um fato que chama a atenção é que as escolas estaduais, elas mantêm as atividades normalmente. Agora vamos falar da capital de Florianópolis, o que está normal, sem alterações. Já começa aqui, estou na Avenida Beira Mar Norte olhando os ônibus. O transporte coletivo, ele funciona em horário de dia da semana, ou seja, é uma segunda-feira como qualquer outra. Mas temos ainda funcionando normalmente. UPAs, Alô Saúde Floripa, Espaço Acolher Floripa, Hospital Dia e Ótica Pública, a coleta de lixo também está com horário normal. E, além disso, o CAPS, que funciona normalmente apenas o CAPS 24 horas, aquele que fica no multi-hospital do sul da ilha. O outro CAPS está fechado, isso se tratando de Florianópolis. Procon e ProCidadão também estão fechados e toda a rede municipal de ensino não funciona nesta segunda-feira, com aulas e atendimentos retornando amanhã, dia 29 de outubro. Vamos para São José, porque em São José, 10 unidades básicas de saúde que aparecem agora na tela estão abertas. Elas ficarão abertas até as 5 horas da tarde, todas as outras estão fechadas, mas estas que aparecem na tela funcionam normalmente. O transporte coletivo, a coleta de lixo e o serviço de obras do município de São José também está com expediente de segunda-feira convencional. A rede municipal de ensino, da mesma forma que Florianópolis, não funciona hoje, mas amanhã, 29 de outubro, retorna normalmente. Fernando. Muito obrigado, Kaique. O que abre, o que não abre neste dia do servidor. A eles, a nossa homenagem, nosso muito obrigado pelo trabalho sempre prestado à população, o servidor público. O porto de Itajaí recebeu...